E aí, boleiros, beleza? Canal dos boleiros na área, eu sou o Oziel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra gente falar sobre FIFA 21 de nova geração, isso mesmo, meus amigos, mas antes eu quero lhe convidar quem ainda não é inscrito aqui no canal pra se inscrever, clicar no sininho pra você acompanhar todas as novidades da nova geração e gameplays da nova geração e também me seguir na Twitch, twitch.tv.ozielcdb pra acompanhar lives da nova geração também que vão rolar por lá. Então, chega mais, beleza? Hoje a gente vai falar sobre todas as novidades que já foram reveladas até agora sobre o FIFA 21 para Playstation 5 e Xbox Series X ou S, né? E também todas as informações oficiais que a EA já trouxe quanto à data, o que nós sabemos de preço e o que nós sabemos sobre a transição de quem tem um jogo de uma geração e vai passar pra outra, beleza? Então vamos nessa, falando inicialmente sobre como vai ser esse lançamento pra nova geração. Bom, é o seguinte, pessoal, nós teremos aí o jogo para Xbox Series S, Xbox Series X e para Playstation 5, beleza? Foi confirmado que nós teremos aí nova geração para esses três consoles ou dois consoles porque o S e o X da Xbox é como se fosse o mesmo videogame com algumas diferenças aí no hardware dele. Mas aí é o seguinte, pessoal, a gente não vai ter nova geração para PC. Sim, o FIFA 21 para PC permanecerá o mesmo. A gente não vai ter uma opção de nova geração para o PC nesse FIFA 21. Provavelmente, aí não é uma informação oficial, a gente deve ter o FIFA 22 de nova geração para o PC. O que foi revelado é que nós teremos um upgrade gratuito pra quem tem o FIFA 21 no seu atual console ou Playstation 4 ou Xbox One e comprou aí um Playstation 5 ou Xbox Series S ou X, beleza? Então se você comprar um videogame de nova geração, você conseguirá fazer um upgrade desde que, atenção, isso é muito importante, você saia de um console da mesma empresa. Por exemplo, se você tiver um Play 4, você tem que comprar um Play 5. Ou se você tiver um Xbox One, você tem que comprar um Xbox Series X ou S. Você não pode fazer um upgrade, por exemplo, do Play 4 para o Xbox Series S, tá certo? Tem que ser da mesma empresa, tem que ser ou da Microsoft ou do console da Sony, beleza? Quem tem um jogo para PC não vai poder fazer o upgrade nem para um console, certo? Se você comprou um jogo para PC, que é o mesmo preço do jogo para console, você não poderá passar ele para o seu Playstation 5 ou Xbox Series S se você comprar o console. Que beleza, né, que beleza? Ai, ai. E aí nós teremos a confirmação para a data de lançamento aí desse FIFA de nova geração, beleza, pessoal? Ele não vai vir juntamente com o lançamento dos consoles, que se não me engano é dia 10 e dia 19 aí, de novembro, lançamento mundial. Ele vai vir apenas em dezembro. Então você só vai ter disponibilizado essa opção de migrar de um FIFA de antiga geração para nova geração a partir do dia 4 de dezembro, beleza? No dia 4 de dezembro já vai estar disponibilizado essa opção. E aí essa opção vai ficar valendo até o lançamento do FIFA 22. Ou seja, lá para o ano que vem, quando sair o FIFA 22, você não vai ter mais essa opção de trazer um FIFA 21 para a nova geração. Então tem que fazer isso logo, caso você queira fazer, claro. E aí o que é que significa essa transferência para a nova geração? Basicamente o jogo vai ser replicado lá no seu Xbox novo ou no seu PlayStation 5, por exemplo. E também você vai conseguir passar uma parte do seu progresso. Esse progresso que você vai conseguir transmitir de uma geração para outra só engloba o Ultimate Team e o modo Volta. Curiosamente, são os dois modos que dão dinheiro para a EA, né? Com incidência, né? Claro. Ou seja, se você tem aí um save no seu modo carreira, ou se você está jogando temporadas online ou proclubs, você vai perder tudo caso queira mudar de geração. Porém, você pode jogar na nova geração e na antiga geração se quiser também. Quanto a novidades relacionadas aos modos de jogo, nós não teremos. Serão exatamente os mesmos modos de jogo e nós teremos alguns refinos relacionados principalmente a gameplay, beleza? Tanto na parte visual quanto na parte de jogabilidade. E aí, pessoal, existe também uma grande possibilidade de que não haja, certo, crossplay entre os consoles de nova geração. Isso é praticamente uma certeza, mas eu vou trazer para vocês como especulação porque ainda não vi uma confirmação oficial por parte da EA. Mas, teoricamente, você só vai poder jogar online na nova geração contra quem tiver o jogo nesse mesmo console de nova geração. Play 5 contra Play 5, Xbox contra Xbox. Não vai poder Play 5 contra Play 4, por exemplo, ou Play 5 contra Xbox. E aí você pode ter se perguntado, e aí como é que eu faço para, então, adquirir a minha atualização gratuita aí para a nova geração? Então, basicamente, a EA disse que se você tiver comprado a mídia digital, basta você entrar lá com a sua mesma conta, né? Que você vai conseguir recuperar o jogo a partir da data que foi proposta. Lembrando que tem aquela regrinha, né? Tem que ser consoles da mesma família. Mas, se você tiver comprado em mídia física, você precisa entrar em contato com o suporte da EA para avisar que você quer fazer essa recuperação. E aí eles dão o endereço, né? Help.ia.com Você entra por lá e solicita essa troca de geração também. Essa atualização para a nova geração. Provavelmente, eles vão pedir a sua conta para fazer uma validação, né? E você consegue adquirir o jogo. FIFA 21 de nova geração será vendido separadamente? Confesso para vocês que não sei. Eu acho que não, cara. Até porque seria a mesma coisa de você comprar um FIFA da antiga geração e fazer esse upgrade. Então, provavelmente, eles não vão vender um jogo exclusivo para a nova geração, pelo menos não fisicamente. Claro que na loja da PSN, né? Você vai ter, e lá na live também, você vai ter uma opção de comprar esse FIFA. Mas, fisicamente, a caixinha lá de PS5, creio que não vai existir. Mas isso aí também não foi confirmado ainda. Quanto ao preço, é bem óbvio que deve ser o mesmo preço, né? Porque, como eu disse, você pode fazer uma atualização. Então, o preço deve ser exatamente o mesmo da atual geração. Não é à toa que os preços da atual geração subiram, né? Mas e aí, vamos às novidades que nós vamos ter aí relacionadas a esse FIFA 21 de nova geração, pessoal. Já de cara, eu quero adiantar a vocês que nós não devemos ter nenhuma novidade, assim, extremamente impactante, certo? Isso porque as novidades que são aguardadas giram mais em torno de velocidade de carregamento e resolução mais alta para esse console de nova geração à primeira vista. Então, FIFA 21 deve rolar em 4K, ou seja, vai ficar, teoricamente, mais bonito porque você vai conseguir ver o jogador em uma tela de uma resolução melhor, digamos assim, né? Mas a modelagem, provavelmente, deve ser a mesma dos personagens. Também teremos um tempo de carregamento bem mais rápido, segundo foi prometido pela EA. Então, a expectativa é que a gente não tenha praticamente nenhum momento de espera antes de, por exemplo, iniciar uma partida ou trocar de temporada no modo carreira que tenha um certo delayzinho de carregamento, né? Vocês devem saber. Isso deve ser praticamente extinto. Teremos também algumas novidades quanto a detalhes em cenas de entrada dos estádios. Isso já foi trazido em um dos trailers da EA que eles mostraram o Anfield aí e conseguiram mostrar um pouco a diferença que a gente vai ter para essa nova geração do estádio do Liverpool. Bem mais remodelado, com visual bem mais bonito, né, cara? E teremos também, pessoal, uma melhoria na parte de iluminação e renderização do jogo que é o tão falado Ray Tracing que é, talvez, a menina dos olhos dessa nova geração de consoles. Basicamente, a gente deve ter um sistema de iluminação, de sombra e de renderização dentro do próprio jogo melhorado, mais rápido e mais bonito. Então, teoricamente, o jogo vai ficar visualmente mais bonito, mais iluminado do que o FIFA da atual geração. Mas, pessoal, é como eu disse para vocês, as diferenças gráficas devem girar em torno disso. Vão ter melhorias nítidas? Vão. Mas não vai ser uma melhoria extremamente alta porque a modelagem do FIFA é a mesma, o motor gráfico do FIFA será o mesmo, beleza? Então, pode-se esperar, talvez, uma novidade mais gritante a partir do FIFA 22. Mas nesse FIFA 21, nós não devemos ter uma melhoria muito alta em questões gráficas. Outra coisa que foi prometida é uma melhor tecnologia de animação que vai ser aprimorada. Então, teoricamente, eles vão dar uma refinada nas animações dos personagens. Provavelmente, isso vai girar muito em torno das expressões dos personagens para a nova geração, né? Então, vamos aguardar para ver como é que vai funcionar. A expectativa é que a gente tenha expressões faciais, principalmente, mais realistas e, talvez, até movimentos dos jogadores em campo um pouco mais realistas. E, para fechar, a EA prometeu um ponto que é muito interessante. Vamos ver como é que vai ser, porque a primeira vista parece ser bem-vindo, que é a humanização off-ball. Ou seja, como é que vai ser os movimentos dos jogadores sem a bola. Hoje, a gente sabe que a forma com que os jogadores se movimentam no FIFA sem a bola é bem robótica. Não tem como negar muito isso, não. Geralmente, o jogador que está em volta daquela jogada, né? Por exemplo, o que está correndo com a bola ou o que está marcando, o que está de olho na jogada, na marcação, eles estão até mais próximos da realidade. Mas jogadores que estão meio que distantes da jogada ficam se movimentando de uma forma muito esquisita. E a EA prometeu que essa nova geração vai permitir logo de cara que eles consigam melhorar essa questão para deixar, digamos, um pouco mais lisa essa movimentação dos jogadores e mais próxima da realidade. Por isso que eles usam a palavra humanização, né? Para deixar menos robótica esse tipo de movimentação. Enfim, pessoal, essas foram as novidades que foram anunciadas. Como eu disse para vocês, o que eu tenho de expectativa para a nova geração do FIFA é basicamente uma lapidação em questões gráficas do jogo. torço muito para que seja algo bem considerável, mas creio que não teremos nada nesse primeiro momento muito além do que a gente tem nesse FIFA 21 da atual geração. E teremos também alguns aprimoramentos básicos na questão da gameplay, mas nada que chegue perto de uma mudança drástica na gameplay do jogo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das informações. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu estarei tirando na medida do possível. E deixem nos comentários qual é a expectativa de vocês para o FIFA de nova geração. Vocês estão com expectativa alta, média, baixa? Estão achando que vai ser legal? Ou acho que vai ser mais do mesmo? Comenta aí. Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Tamo junto. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Lembrando que estarão passando algumas playlists aí em cards para você acompanhar. Fechou de algumas séries aqui do canal. E fui! E aí E aí E aí